E tudo vai acontecer de maneira digital. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a minha querida Polly Sorrentino, a partir de agora no Povo na TV. Conta, Polly! Pra falar sobre esse início das matrículas dos estudantes da rede estadual de ensino, convocamos aqui o secretário Cláudio Furtado, secretário de educação. Secretário, começa hoje pra os alunos veteranos. Como é que funciona esse cadastro, na verdade? É todo virtual? Todo vai ser todo online, no processo de matrícula esse ano, na rede. O aluno, ele vai, ou o responsável, vai entrar no site matriculas.se.pb.gov.br, repetindo, matriculas.se.pb.gov.br. E ali, o aluno veterano, que começa hoje, ele vai pegar o número de matrícula dele, fazer um cadastro, certo? Aí ele recebe o acesso ao cadastro dos dados dele e ele ali vai checar se as informações que contêm nas nossas bases estão ok, se ele precisa modificar o endereço, se ele precisa incluir algum documento que, por acaso, ele não tinha antes e agora ele tem, com a questão do título de eleitor, certo? Se ele é maior de 18 anos, colocar a questão do serviço militar, da quitação do serviço militar. E também, uma informação que nós estamos pedindo agora é a questão do cartão de vacinação, ou seja, o passaporte de vacina, que não será obrigatório para ele fazer a matrícula, mas será obrigatório para ele comparecer a atividades presenciais em sala de aula a partir de fevereiro. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais dessa exigência do cartão de vacinação, porque antes não é o momento ainda dos novatos. Os novatos terão um prazo específico para fazer esse cadastro. Exato. De 3 a 7 são para os nossos alunos veteranos. A partir do dia 17 até dia 21, aí sim, os novatos, eles vão fazer esse mesmo processo. É um processo mais demorado, porque aí vai ter a apresentação dos documentos, número da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor quando necessário, quitação com serviço militar, a carteira de vacinação e o histórico escolar da rede da qual ele está vindo para a rede estadual de ensino. Essas são as informações, então ele terá o prazo de 17 a 21 para fazer essa matrícula. Agora, como o secretário já antecipou para a gente, o cartão de vacinação não é obrigatório, mas é importante sim para aqueles estudantes aí que representam um universo de quase 250 mil alunos da rede estadual de ensino apresentarem essa documentação. Afinal de contas, a vacina está aí para esse público, não é secretário? Claro, tem que ser mostrado que a vacina é importantíssima nesse momento de novas cepas, para que cada vez mais a gente possa ter atividades presenciais aumentando o quantitativo de pessoas dentro das escolas e nós já exigimos isso dos professores que foram uma comunidade vacinada desse ano e agora estamos exigindo a partir de 12 e mais dos alunos da rede. Não que ele não possa fazer a matrícula, mas que para permanecer, ou seja, adentrar a escola, isso vai ser exigido com uma forma de dar segurança e fazer com que os nossos alunos que estão dentro das nossas escolas possam ter uma possibilidade cada vez menor de contaminação por Covid-19. Muito obrigada, secretário Cláudio Furtado, bom trabalho para todos vocês. Obrigado, bom dia e também só para terminar, nós vamos com essa questão do cartão vacinal também fazer uma busca ativa naquele aluno ainda que não se vacinou para tentar cada vez mais a chegar a um percentual que a Paraíba aí já tem na faixa de 18 mais e um número muito grande de pessoas vacinadas. Com certeza, não é obrigatório, mas é uma indicação sim, claro, assim como eu sou mãe, você que está acompanhando aí pais e responsáveis, professores, adolescentes, ficam sim mais confiantes em voltar à sala de aula sabendo que o coleguinha ao lado ali está vacinado. Só reforçando, antes de devolver para você, Anny Gomes, o site para você que é pai, mãe, responsável desse adolescente ou você mesmo, adolescente, acessar e fazer então a sua atualização de cadastro. É o matriculas.see.pb.gov.br. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigada, Pauli. Só reforçando, tá? Que toda essa informação aí que a gente trouxe para você agora já está disponível no nosso portal t5.com.br. 12h57, sabe que hora é agora? Momento mais aguardado do dia, pelo menos para...